Nós queremos dar um exemplo de ações para que as pessoas percebam que é importante você se engajar para transformar a própria realidade. Todas as pessoas envolvidas na cadeia de gestão sustentável de um resíduo precisam acreditar que aquilo vai dar certo. Se todo pequeno e médio município do Brasil criar um sistema de aproveitamento e gestão sustentável de seus resíduos você vai criar emprego, renda, energia renovável, adubos orgânicos dentro dos municípios. Nós estamos aqui na biorefinaria de resíduos sólidos orgânicos. A metade dos resíduos que são gerados em uma cidade são resíduos orgânicos. Agora esse resíduo orgânico não é todo igual. Então aqui na UFPE nós observamos que era importante implantar toda a cadeia de gestão de resíduos dentro do campo. Nosso campo tem 160 hectares, circulam cerca de 40 mil pessoas por dia e uma geração de resíduos de 10 toneladas de biomassa lignocelulógica, folhas, capina, poda de árvores, jardins uma tonelada de restos de consumo e preparação de alimentos dos 13 restaurantes e cantinas e cerca de 50 litros de óleo de fritura dos restaurantes. Se ele é jogado no esgoto, cada litro de óleo de fritura contamina um milhão de litros de água. Chegando aqui, esses diferentes tipos de resíduos têm que ser separados e destinados adequadamente para os diferentes tipos de processos. No caso aqui, nós vamos fazer biodiesel de óleo de fritura, nós vamos produzir biogás através de biodigestão anaeróbica, cuja fonte de biomassa são os resíduos de alimentos e nós vamos produzir composto orgânico a partir da biomassa de parques e jardins, folhas, gramas, árvores, etc. Que vai ser usado de volta nos parques e jardins do campo. Então a nossa ideia é construir usinas que possam ser reproduzidas em qualquer pequeno e médio município do Brasil a partir de materiais que eles encontram lá. Tudo o que você vê aqui são materiais encontrados em lojas de materiais de construção de baixo custo. Nós vamos desenvolver todos os projetos, disponibilizar isso gratuitamente na internet e o passo a passo para a construção de tudo o que a gente está fazendo aqui. Isso impacta muito positivamente a economia dos municípios e o meio ambiente dos municípios. Amém.